O primeiro da goleada, Zezé coloca na área, Fumanchu mergulha e marca, 1 a 0. O segundo e mais bonito do jogo, Rubens Galax recebe e arrisca de longe, a bola entra lá no ângulo. No terceiro, outra jogada de Zezé, no cruzamento a cabeçada de Nunes vai desviar em Nilson Andrade e enganar o goleiro. O único gol do Botafogo, uma jogada rápida de Kremilson e o cruzamento que Gil escorou fácil diante do goleiro Renato. E o quarto e o último do Fluminense, Nunes arrancou com vontade e da linha de fundo cruzou com força. Do outro lado estava Fumanchu, Fluminense 4, Botafogo 1.